Música Dizem que sou brega demais, por isso não mereço você Eu sou até um bom rapaz, mas desse jeito não pode ser Se tocar um brega não posso controlar os meus pés O meu cavalo manco é original Eu aprendi a dançar brega, foi lá no brega É muito bom, e você vai gostar Eu aprendi a dançar brega, foi lá no brega É muito bom, e você vai gostar Banda cheiro verde, é muito legal Eu gosto de MPB, de o galete, seter e tal Mas você tem que concordar, que o brega é muito legal Se tocar um brega não posso controlar os meus pés O meu cavalo manco é original Eu aprendi a dançar brega, foi lá no brega É muito bom, e você vai gostar Eu aprendi a dançar brega, foi lá no brega É muito bom, e você vai gostar Eu aprendi a dançar brega, foi lá no brega É muito bom, e você vai gostar Eu aprendi a dançar brega, foi lá no brega Eu aprendi a dançar brega, foi lá no brega Eu aprendi a dançar brega, foi lá no brega